Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês, DemiMotos? Pessoal, eu estou aqui com a Titan 2003 e essa motinha aqui está funcionando só no pedal, viu? A partida não funciona, vê só aqui. Ela é aquelas motos que é a partida e a pedal. O pedal aqui, né? E, como vocês podem ver aqui, o botãozinho da partida aqui em cima. Essa motinha aqui, pessoal, o cliente já sofreu bastante, já colocou fiação nova, verificou a escova, botou o motor de arranque novo também e nada solucionou o problema dele. Nada de funcionar. A bateria também está com bateria nova também. Ele já sofreu bastante. Aí ele trouxe aqui para mim e eu vou resolver e ensinar vocês como resolver esse problema quando você tiver com a moto assim, viu? Viu só aqui, pessoal? Essa moto aqui, a gente está na partida. Bateria não está cansada. Motor de arranque, como eu falei, é novo, viu? A moto também está com chicote novo, quando eu tirar aqui a roupa dela, eu vou mostrar para vocês. Bateria também é nova, viu? O cliente já sofreu bastante, viu? Bateria nova. Ela é de partida também, é novo. O cliente botou praticamente tudo. Aí ele trouxe aqui para nós resolver e a gente vai resolver. Galera, eu vou desmontar ela aqui para mostrar para vocês qual é o problema, que vocês sabem que eu não gosto de enrolação. Como eu falei para vocês, pessoal, chicote novo e de uma marca de qualidade, como vocês podem ver aqui, ó, Magnetron. Quem tem de moto, sabe que o Magnetron é uma das melhores marcas que tem no mercado paralelo, viu? Galera, detalhe. Vou mostrar logo para vocês aqui. Algo bem interessante nessa moto aqui, é que ela, ó, essa moto aqui, ela, quando você, fui testar aqui como é que está a centelha dela, né? Quando você pedala ela, ela tem centelha. Mas já quando você, aqui, aciona ela na partida aqui, ó, dá a partida nela, você pega aqui e dá a partida, não tem centelha. O defeito é esse. Aí, pessoal, aonde é que é o problema? O pessoal que pegou essa moto por último, nenhum descobriu, viu? Mas nós descobrimos, viu? O problema dessa moto aqui está no CDI, pessoal. Aí vocês vão dizer, ah, mas como assim? Como é que o CDI consegue funcionar a moto no pedal e não consegue funcionar ela na partida? Pessoal, é bem simples. Esse CDI aqui, ele está com um defeito, pessoal. Que ele não está conseguindo fazer a moto mandar a centelha o suficiente. Porque vocês sabem que ele aqui, o CDI, ele consegue converter aqui a centelha, né? Para depois mandar para a bobina, ainda a bobina vai para a vela, né? Aí esse CDI, ele não está tendo como ele mandar a centelha o suficiente aqui na partida. Porque, pessoal, para quem não sabe, quando você bota a moto para funcionar na partida, o motor, ele roda mais devagar. Ou seja, ele roda mais devagar, ele não consegue mandar a centelha o suficiente para a vela. Já quando você pedala ela, dá uma pedalada, ele roda mais ligeiro, conseguindo gerar mais centelha, né? Fazendo com que o motor dê partida. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Veja logo aqui, pessoal. Ó, a moto, ela é um moto bem fácil de ligar, como vocês podem ver, ó. Bem fácil de ligar. Mas já na partida, como eu falei para vocês, ó. Não liga de jeito nenhum. Eu vou tirar aqui o cachimbo para vocês verem, viu? Ver que realmente só tem centelha só quando a gente pedala. Mas quando a gente dá a partida aqui, não tem. Veja só aqui, pessoal. Vou dar a partida aqui, ó. Nada de centelha. Mas já quando eu pedalo... Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, quando eu pedalo, bastante centelha. É tanto que ligou até a moto, né? Como eu falei, o defeito é só aqui no CDI dela. O CDI dela está com defeito. Eu vou substituir o CDI e vocês vão ver que vai resolver. Já estou aqui com o CDI novo, viu? É novo aqui, está um pouco sujo, porque eu acabei de sujar, porque esse moto está bem suja, viu? Vou colocar ele aqui. Eu não vou nem dar... Não vou nem dar pausa aqui para vocês verem aqui direto já, viu? Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Tem que ter um pouquinho duro. Pronto, desconectei. Deixa eu botar o flash aqui. Depois desconectar. Lembrando, pessoal, que eu estou só com uma mão, viu? Fica um pouquinho mais difícil de colocar. Mas não é nada impossível. Só fica mais ruim de eu conseguir focar. Veio só aqui agora. CDI novo colocado. Desativar o flash para você ver a centelha. Veio só aqui, ó. Opa, ligar a moto, né? Ó. Motozinha está funcionando. Filezinho, veio só aqui, ó. Com o CDI novo, viu? O defeito da moto era só esse, pessoal. CDI com defeito. Se sua moto está com esse problema, pode trocar o CDI, que o CDI é o vilão, viu? Que essa moto, como eu falei para vocês, no kick ela não estava dando centelha. Mas já... No kick, ó. Sendo louco aqui. Na partida, ela não estava dando centelha. Mas já no kick, aqui na pedalada, estava dando centelha de boa. Ou seja, o defeito era só o CDI. É só colocar um CDI novo e o problema do cliente está resolvido e nada mais, viu? Porque esse cliente aqui gastou muito, muito mesmo, viu? Aí sim, detalhe, ele também colocou um estatô. Eu tinha esquecido, ó. Estatô novo também foi colocado aqui também. Esse cliente, ele trocou muita peça, muita peça mesmo. Mas, graças a Deus, ele trouxe aqui para a gente e a gente resolveu, viu? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e dá aquela moral para a gente, que sempre tem vídeos interessantes como esse no canal DEMIMOTOS. Valeu!